A Polícia Federal realizou hoje de manhã a Operação Nereu, que investiga fraudes em licitações das prefeituras da região de Jales. O repórter Vitor Moretti está acompanhando tudo desde as primeiras horas do dia e tem os detalhes pra gente. Bom dia, Vitor. Alguém já foi preso? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Já sim, viu? Dois servidores do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, de São José do Rio Preto e de Jales, foram presos durante essa operação hoje e a Polícia Federal também cumpriu 18 mandados de busca e apreensão na Casa de Empresários. E nós temos aqui, nesta mesa, a Polícia Federal já apreendeu esses materiais hoje, documentos, dinheiros, celulares e também uma arma de fogo, além de munição. Esse esquema funcionava, essa investigação começou no início de 2017, esse esquema de fraude em licitação para a obtenção de recursos junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Quem vai passar mais informações pra gente é o delegado da Polícia Federal aqui de Jales, doutor Cristiano Padua. Doutor, muito bom dia ao senhor. Como que esse esquema funcionava? Como que vocês começaram essa investigação? Bom dia, como você disse, os servidores e funcionários do Departamento de Água e Energia Elétrica, eles tinham informações privilegiadas e, a partir disso, eles começaram a fraudar licitações para obter recursos do FEIDRO. Da seguinte forma, o funcionário do DAE, que trabalhava em Jales, ele tinha contato com empresários, geralmente engenheiros ambientais, e as empresas participavam do procedimento listatório, entretanto, não havia nenhum cunho de disputa entre eles, pois o vencedor já era previamente conhecido, de acordo com esse funcionário do DAE, com relação às informações privilegiadas que eles possuíam. E, na realidade, embora a empresa vencedora do procedimento listatório junto à Prefeitura repassava seus dados para que esse servidor elaborasse o projeto ou executasse as obras. Ele já foi interrogado hoje, de manhã, antes agora da entrevista, e ele, inclusive, confessou, embora ele fale diversas mentiras durante o interrogatório, ele confessou que, em uma situação, a empresa venceu a licitação, mas simplesmente repassava os valores que a Prefeitura pagava para ele. Ele, inclusive, foi responsável pela contratação dos funcionários e aluguel de maquinário e equipamentos. Ou seja, ele executava a obra, havia uma terceirização sem base em nenhum contrato, apenas verbal, essa situação. Outra situação que chamou bastante atenção é que, mesmo sem qualquer vínculo formal, sem ser procurador das empresas, esse funcionário do DAE, que, de certa forma, deveria fiscalizar o pagamento e a elaboração desses projetos, ele mesmo ia na Prefeitura sem nenhum vínculo e o pagamento era feito para ele. Em razão disso, posteriormente, vamos analisar a participação, se dolosa ou não, ou se houve simplesmente uma falha, ou se os funcionários da Prefeitura também participaram das fraudes às licitações. Esse funcionário de Jales, ele era subordinado ao de São José do Rio Preto, seria isso, doutor? Exatamente. O funcionário de Jales, existia um vínculo hierárquico, ele era subordinado ao de Rio Preto, que, inclusive, era secretário do comitê que autorizava a liberação dos recursos do FEIDRO para as prefeituras. O interrogado, inclusive, outra coisa que ele admitiu é que, muitas vezes, ele mesmo ficava responsável por corrigir, ou seja, alterar documentos que eram feitos pela Prefeitura ou pelas empresas que participavam da licitação, a pedido desse funcionário de Rio Preto, que seria o chefe dele na situação. Tá certo, então, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Esses presos serão encaminhados, ainda hoje, para as cadeias aqui da região. Jéssica? Tá certo, Vitor. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho. Tá certo, Vitor.